Música Cultura Kung Fu, ela data de 5 mil anos de história e hoje é uma técnica milenar chinesa de pensamento e exercício e artes marciais. Se baseia em armas antigas chinesas, se baseia no movimento dos animais e técnicas milenares dos povos primitivos. Música A grande riqueza do Kung Fu está no desenvolvimento do caráter, da concentração e do indivíduo, da virtude. Música Nós usamos a técnica da pá do monge, que é uma arma do carvoeiro chinês. Ela é muito comum no Kung Fu do Shaolin. Cortador de cavalos, servia para atacar os cavalos dos mongóis. Outra técnica que foi realizada foi os movimentos do tigre, do lohan e do tai chi chuan. Todas técnicas baseadas nas filosofias chinesas e no pensamento clássico oriental. Música 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 Música